Estamos de volta com o Jornal da Correio. 26 bairros de João Pessoa, além das cidades de Cabedelo e Conde, vão ficar sem água no sábado. Vanessa Costa, mais uma vez, traz mais detalhes. Isso mesmo, Linda. Detalhes agora para a gente poder se preparar. Ao todo, João Pessoa tem uma média de mais de 80 bairros e destes, 26 vão ficar sem abastecimento, das 6 da manhã até as 6 e meia da noite. O motivo dessa falta de água é para um reparo, uma manutenção preventiva para que não aconteçam problemas no abastecimento e também corretiva para sanar dificuldades que tenham nesse processo de encanação, de abastecimento de água pelo provedor da Cajepa. Essa reparação vai ser feita na unidade de abastecimento de água que fica em Gramame. Então, no sábado, é bom a gente se preparar porque serão mais de 12 horas sem água em alguns bairros aqui da capital, além de João Pessoa, também Conde e Cabedelo. E quem explica melhor para a gente o motivo dessa falta de abastecimento, como é que essa correção vai ser feita, é o Wallace Oliveira, que é gerente regional da Cajepa e pode explicar para a gente sobre essa manutenção. O Cajepa vem trazer algumas informações a respeito da nossa parada programada para o próximo sábado. Trata-se de uma parada para uma manutenção corretiva na nossa estação elevatória de água bruta de Gramame e estamos aproveitando esse momento também para fazer algumas manutenções preventivas visando a melhoria da nossa unidade, bem como a continuidade dos nossos serviços. Nossa parada está prevista para iniciar às 6 da manhã com a conclusão das atividades às 18 horas, retornando o abastecimento para toda a população já às 23 horas. Maiores informações, pedimos que entrem em contato com nossos canais oficiais e nossas redes sociais. Desde já agradecemos. E entre estes bairros aqui em João Pessoa, os que vão ficar sem água para a gente poder se preparar é o bairro do Altiplano, Bairro dos Estados, Bairro das Indústrias, Bancários, Benjamin Maranhão, Bessa, Brisa Mar, Cabo Branco, Castelo Branco, Cidade Verde, Cristo, Colinas do Sul, Costa e Silva, Distrito Industrial, Hernani Sátiro, Funcionários, Geisel, Grotão, Jardim Cidade Universitária, Jardim Luna, João Agripino, José Américo, Manaíra, Mangabeira, de 1 a 8, toda a região de Mangabeira, Miramar, Rangel, Tambaú e Valentina, segundo informações da própria Cajepa. Então, lembrando, no sábado, para a gente se programar, devemos ficar sem abastecimento de água em 26 bairros daqui de João Pessoa de 6 da manhã até as 6 e meia da noite e o abastecimento deve voltar gradativamente. Então, após as 6 e meia, aos poucos, os bairros vão sendo reestabelecidos com a água tanto aqui em João Pessoa como na região de Conde e Cabedelo, linda. Tá certo, Vanessa. Todo mundo aí se programando, hein? Obrigada pela participação.